Oi pessoal, então, hoje a gente tá aqui no prédio da Nicole, né Nicole? Olha ali o Bernardo, e a Laura e a Valentina, que é a irmã da Nicole. E hoje vai ter uma festinha aqui no salão do apartamento da Nicole, do prédio da Nicole. E eu vou gravar pra vocês, né Mariana? A gente tá levando aqui, ó, o energético. E é isso, gente, vou gravar um vlog pra vocês. Música 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 Ele tá chorando, ele quer carinho. Gente, a gente tá tudo aqui fora agora, daqui a pouco vai chegar a pizza. Vai chegar 8 horas, então a gente tá esperando aqui, tá bem legal. E é isso, gente. Música 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 Vai, dá a estrelinha, dá a estrelinha. Música Música Procura a nossa Mari. Música Vai, dá uma estrelinha aí. Vai, dá uma estrelinha aí. Música 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 Tá tudo escuro. Música Matheus, seu celular é na câmera frontal, não tem câmera. Música Fresh? Música Não, acho que não. Música 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 Gente, o tamanho da pizza! Ao contrário, pra ela. Meu Deus! Misericórdia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso aí, Nicole! Storyzão, já vamos lá! Tamanho da pizza! Ai, ai, hein! Eu tô gravando pro meu canal! Pode abrir? Ele vai cortar! Ai, que bom! Ô, louco! Ô, louco, bicho! Ô, potência! Ô, potência! Ô, pô! Ô, lona! Pega a última lá! Deve o quê? Sim! Ô, louco, calabresa, pique e escarola! Ô, coisa boa! Só coisa boa! Hum! O que você quer essa marmita? Eu acho que eu vou passar fome ainda! É! Eu acho que a gente pode comer tudo isso aqui e depois eu vou conferir a frente! É! Cara, aqui tem quadro pequeno no enxerto! É mentira! A gente vai comer tudo! Eu não sei porque é só a galera aqui, esses caras aí, tem cara que comem muito! É verdade! Não, não é só a cara! Tá bom, tá bom! Obrigada! Vamos tirar uma foto! Bom, pessoal! Então, nós comemos a pizza que tava muito boa. E esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Se inscreva no canal e deixe seu joinha! E quando for se inscrever, não se esquece de ativar o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!